Bom dia, bom dia povo de Deus. Vamos nesta hora meditar na palavra do Senhor, que está escrito assim, Tiago capítulo de número 4 e versículo de número 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos pecadora e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Deus, Pai, a Tua palavra, meu Deus, foi penetrante em mim e que ela penetre, Deus, e glória, poder e santidade agora. Me vidas, meu Deus, que quando ouvir esta oração, ó Pai, comece, meu Deus e meu Pai, a crer. Comece, meu Deus querido, meu Deus amado. Senhor de toda glória, Deus eterno e santo. Um combate, ó Pai, contra o mal. Porque, meu Deus querido, bem sabemos, Pai, e temos, Papai querido, certeza e a Tua palavra garante. Que o diabo, meu Deus querido, luta, Pai, contra nós, para nos ver mal. Luta, Deus querido, contra nós, ó Pai. Para poder, meu Deus querido, nos fazer fazer, Pai. Coisas ao contrário do que manda os Teus mandamentos, do que manda, Pai, a Tua santa palavra. E o Senhor, Papai querido, nesta manhã nos alerta. O Senhor, nesta manhã, Papai querido, Espírito Santo, fala comigo. Fala com este ouvinte, Pai, desta oração. Resistir ao diabo, e quando o Senhor diz resistir ao diabo, o Senhor, Papai, está dizendo, Papai, da glória para nós, ó Pai. Que para resistir ao diabo, não podemos, ó Pai, praticar, nem tampouco, acolher ou plantar em nossas vidas, determinadas coisas, ó Pai. A que Ele gosta, ao que é, Pai, a vontade dEle, Papai querido. Espírito Santo, dá resistência para este homem, dá resistência para esta mulher, ó Pai. Nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas decisões, ó Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, Senhor, vai trabalhando mesmo, ó Pai, afastando o mal desta pessoa. Não deixando ela praticar, Papai querido, obras, meu Pai, que a contamina. Não deixando ela praticar, Papai querido, coisas, meu Pai querido. Que, Pai, coloca o diabo junto, coloca o diabo na cena da sua vida, ó Pai. Labra a sébia, labria a couve, a labranda a candarábia. Labra a daguiastê, que é plasso. Amor, ai, que as mãos do Senhor lhe toque nesta hora, que as mãos ensanguentadas do Senhor agora lhe toque. Que a palavra do Senhor nesta manhã penetre, que a palavra do Senhor nesta hora penetre sobre ti. E agora, e vai repreendendo agora, tudo aquilo que tem te contaminado para o mal. Tudo aquilo que tem te contaminado, ah, meu Deus e meu Senhor, para se afastar do Senhor Jesus. Espírito de Deus, Espírito Santo, vai trabalhando na mente, vai trabalhando nas atitudes, vai trabalhando nos comentários, vai trabalhando nas palavras. Senhor, Espírito de Deus, acha agora, acha agora, amigo e companheiro, acha agora. Senhor, esta pessoa, Papai querido, que está deixando o Pai, ó Deus poderoso inimigo, agir nela, Papai. O Senhor diz agora para ti, ei, resista ao diabo, que ele vai fugir da tua casa, ele vai fugir da tua família, ele vai fugir dos teus negócios, ele vai fugir da tua presença. Queima Deus, queima, queima Deus, queima, queima, Pai o ódio, queima a raiva, queima o orgulho, Pai. Queimo eu, Senhor da glória, queima a discórdia, meu Pai. Queima, 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 queima toda a discórdia, Pai. Olha aí, Senhor da glória, olha aí, Espírito Santo, como o Papai querido, ele tem, Pai, afundado esta pessoa nas suas maldades, ó Pai. Olha como ele tem afundado esta pessoa, Papai querido, com os mais pensamentos, Pai. Não deixando a tua palavra crescer na mente, não deixando a tua palavra labrada cabra, quebra, couve. Ah, Papai querido, ter, Pai, frutos na vida desta pessoa. Esta pessoa ouve a tua palavra, esta pessoa ouve falar de ti, ó Pai. Mas, porém, meu Deus, não obedece, não pratica, não segue. Mas eu oro a ti, Papai querido, nesta hora, pedindo, Papai querido, rimicaia. Candebra caia, labastere, rimica, labra surimiai. Labrando couve, anda, canda rabia. Rabadagassai, quebra couve, a quebra caia. Rabadagassai, esta pessoa, Pai, andar na verdade, crer na verdade, meu Pai. Confiar, meu Deus, nos teus, Papai querido, Espírito Santo, ensinamento, projetos e propósitos, ó Pai. Ajuda-nos a se humilhar, Pai, na tua presença. Ajuda, Pai, nos acepais, submissos ao Senhor. Ajuda, Papai querido, nos a depender do Senhor, ó Pai. Alabai, a labra cheia, a labracante, o nébria. Andai a couve, andai a súbri, canto, revianda. Labrado coube, a nebra, a sou, relebra, sui, micai. Xanabra, canto, revi, a labastere. Ó Deus poderoso, tira, Pai querido, agora toda incredulidade, Pai. Meu Deus, toda desconfiança, Pai. Ajuda-nos a crer com toda a nossa força, com todo o Papai querido. A nossa fé, meu Pai, com toda a nossa vontade. Porque ele vai fugir, Papai querido. Porque quem vai na nossa frente é o teu Espírito. Quem vai na nossa frente é o Senhor, meu Deus. A rabai, a labastere, ilimina a rabacante, o rébia. Rabada, a guia, sou, enebra, a xébia. Xé de que a xébia, couve a maia, a labastere. Espírito Santo, olha para esta vida, Pai, que passou a noite toda, Pai. Virando na cama, preocupada, meu Deus. Olha aí, Pai, para esta pessoa. Ó Deus querido, para esta mãe, para este pai, para este, para esta mulher, meu Deus. Que a tormenta foi grande esta noite, ó Pai. O inimigo lutou, meu Deus, para colocar, Pai, coisas malignas na sua mente. Acordou com uma cabeça variada, doída, meu Pai, de tanto pensar. Mas não dê ocasião, nem oportunidade. É o diabo. Não dê. Não dê, não dê, não dê, não dê. Porque o Deus que está contigo te ama. O Deus que está contigo cuida de ti. O Deus que está contigo quer o teu bem. O Deus que está contigo abre portas agora. O Deus que está contigo pela tua causa é impossível. Nesta sexta-feira agora. E toda obra de inveja contra a tua vida. Olha o fogo de Deus. Olha o fogo de Deus. Está queimando, está queimando. Olha a chama do Espírito Santo. Queimando as enfermidades. Queimando agora o comodismo. Queimando o desânimo. Queimando a frieza. Lapaxébe, calabacalabracanto, rébia. Reba daniassobia, nebracébia. Anaracantio, rébacanha. Ai, 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 ai. Meu Deus. Ajuda esta pessoa, pai. Que está vivendo um momento difícil. Senhor, da sua vida, pai. Olha, pai. O baralhado do diabo, Deus. Na vida deste homem. Na vida desta mulher. Colocou ela numa adversidade. A qual o desespero, pai. Está batendo, pai. Não vê saída. Não vê solução, meu pai. Foi atropelada. Pelas coisas ruins desta terra. Mas eu oro ao Senhor nesta hora. E eu bensei, papai querido. Que o Senhor, meu Deus, está, pai. A preparar. A decolagem agora. Para chegar onde esta pessoa está. Para poder, meu pai querido. Socorrer, meu Deus, esta vida, pai. Dá ordem aos teus anjos. A tua palavra garante. Eu creio. E olha aí. Perceba. Creia também. Ai, que ao teu redor. Há um exército santo. É o exército de Deus. E esse exército peleja por ti. Nas tuas guerras. Nas tuas batalhas. Nas tuas fraquezas. Nas tuas... Ai, meu Deus do céu. Ah, Senhor da glória. Guerras impossíveis. O Senhor é quem peleja por ti. E o Senhor manda dizer. São mais os que estão contigo. Há um exército maior. Há uma força superior. Há um Deus grande. Ai, que já deu ordem ao exército celeste. Para guerrear a teu favor. E ele está mandando dizer nesta manhã. São mais os que guerreiam a teu favor. Do que os que guerreiam contra ti. Ele manda dizer. Esse problema para mim é nada. Cretão somente verás o meu agir. Cretão somente verás a minha glória. Cretão somente verás a minha bênção sobre ti. Porque eu sou teu dono. Eu sou teu criador. Eu sou teu guarda. Eu sou teu ajudador. Diz o Espírito Santo. E toda obra da estreva. Pega fogo e vire cinza. E seja destruída agora. Agora, 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 agora eu te repreendo. Sai enfermidade. Sai agora miséria. Sai agora depressão. Agonia. Sai agora pelo poder da oração. Agora. Toda a força do diabo. Que não deixa esta vida nem abrir a boca. Que não deixa esta vida se movimentar. Que não te deixava lutar. Olha agora. Você recebe da armadura. Capacitação. Força do Senhor. E começa a dizer. Queima, 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 queima. Queima, 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 queima. Queima, queima, queima. Queima todo o peso. Queima agora as enfermidades. Queima agora os laços do diabo. Queima agora os acidentes. Queima agora as macumbas. Queima agora as palavras de defamação. Queima agora a fofoca. Queima agora a intriga. Queima, queima, queima agora. Queima agora. Queima, queima, queima. Recebe aí agora a liberdade para conquistar. Recebe a liberdade para crescer. Para ser abençoado. Recebe aí agora. Porque o Deus que eu oro agora. Eu te coloquei na mão dele. Eu te coloquei no colo dele. Através da oração. Eu te coloquei na presença dele. E todo encantamento. Toda a trama do diabo. Está sendo agora destruída. Porque contra ti não vale encantamento. Contra ti não vale fofoca. Contra ti não vale macumba. Contra ti não tem inveja que te derrote. Contra ti. Ai, não tem nenhum mal que pode te vencer. Porque o general de guerra chamado Jesus. É ele quem tá contigo. É ele que peleja por ti. E eu vejo florescer de Deus nesta manhã. Eu vejo florescer de Deus nesta sexta-feira. Eu vejo a intercessão de Deus agora. Os teus inimigos estão sendo derrotados. Os teus inimigos estão sendo vencidos. Todo operado diabo agora. Tudo que estava agora te fazendo sofrer. Tudo que estava agora te pondo pra baixo. Olha agora Deus sepultando. Deus sepultando nesta manhã. Todos os teus problemas. Todas as tuas dificuldades. Seja vício. Seja dívida. Seja problemas que tu estava vivendo insolúveis. Agora. No casamento. Na vida financeira. Na vida financeira. Na vida espiritual. Desapareceram. Porque Deus liberou uma palavra. E a palavra de Deus tem poder. Porque quando Deus libera uma palavra. Coisas grandes. E milagres acontecem. O Senhor. Aleluia. Libera uma palavra. E todo mundo foi criado. Todo mundo veio à existência. O Senhor dá uma palavra. Lavar o ressuscita. Depois de quatro dias. O Senhor dá uma palavra. Labra a xébia. Nebra a coube. A nebra a caia. Ai o criado. Aleluia. Ai do santurião. É curado. A palavra de Deus pra tua vida. É cresça. A palavra de Deus pra tua vida. Nesta manhã. É receba. A palavra de Deus pra tua vida. Nesta manhã. É conquiste. A palavra de Deus pra tua vida. Nesta sexta-feira. É. Seja abençoado. Seja tocado. Seja guardado. Pelo Espírito Santo. Porque eu dei uma palavra a teu favor. Eu dei uma palavra a teu respeito. Receba de Deus uma solução. Receba de Deus uma saída. Receba o toque das mãos furadas. Das mãos que foi pregada lá na cruz. É. Não é o toque de qualquer um. É o toque daquele que teve as mãos pregadas. Que tem a marca dos pregos. Sobre os seus pés e sobre as suas mãos. Ré-micaia. Recebe aí. Todo mal. Sai desta sala. Sai deste quarto. Sai deste ambiente. Sai deste negócio satanás. Solta, 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 solta. Solta o que pertence a esta vida. Solta o que esta pessoa busca. Solta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ótima sexta-feira para você. E seja abençoado. Renovado. Capacitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.